Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas frases que vão fazer com que vocês criem mais intimidade com a pessoa que você tá conhecendo E eu tenho certeza que depois que você colocar essas frases em prática, você pode falar isso pessoalmente ou também através de mensagens Vocês vão compartilhar experiências pessoais e isso vai gerar muita intimidade pra você Vai fazer com que você conheça mais a fundo da pessoa, mas também vai fazer com que você não seja uma pessoa invasiva Que você vai aos poucos aí cativando essa mulher maravilhosa ou esse homem aí que você tá super interessada ou interessada Mas antes de eu passar aqui tudo isso pra vocês, todo esse conteúdo gente, porque olha, isso aqui vai ser uma aula Então se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai dar bom, mas antes de eu te passar, já dá um like nesse vídeo Compartilha depois esse vídeo no final, tá? Com seus amigos, com suas amigas e já se inscreva no canal Os meus treinamentos, tá? De massagem sensual, massagem tanca, nos contos eróticos estão lá na descrição e no primeiro comentário Eu já tô aqui com o meu caderninho, tá? Então, tchan, 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 gente, olha, eu escrevi aqui a mão aqui pra vocês, ó Claro, eu não vou falar tudo isso de frase, tá gente? Senão a gente vai ficar aqui num vídeo, vai ser um tutorial Mas vou revelar aqui pra vocês pelo menos umas três, tá? Então pega o seu papel e uma caneta, porque eu também anotei aqui E é o quê? Por que que eu anotei, gente? Porque são frases que você pode falar, claro que você não vai parar no meio da conversa Hum, abriu sua caneta? Olha, isso aqui, não No meio da conversa você vai, pá, joga essa frase, faz essa pergunta, entendeu? Mas é bom você anotar E olha, uma dica maravilhosa Principalmente pra quem é tímido, pra quem é muito ansioso Se você vai pra um encontro antes Você sabe que você vai conhecer a pessoa que aquele é o primeiro encontro, você pode ficar nervoso Essas perguntas, você vai pra frente de um espelho e começa a fazer essas perguntas Faz pra espelho, faz pra você Ah, e aí? Como tal coisa? Ah, como tal coisa, entendeu? Porque essas frases que vocês vão falar com a pessoa É justamente frases que é pra fazer com que a pessoa se abra com vocês Pra vocês se conhecerem melhor Porque quando a gente tá se conhecendo é tão difícil, não é? Nossa, você saber que a pessoa gosta Eu acho, gente, que eu vejo pra um dos meus clientes que vem aqui na clínica e me falam Geralmente quem se separou, ou veio de um relacionamento Aí demorou muito tempo, depois e tal E a pessoa geralmente fala Ai, Joyce, eu tenho uma preguiça de conhecer gente Meu Deus do céu Então tem muita gente que ou tem preguiça Ou fica ansioso ou ansiosa Ou então não sabe como fazer Não sabe o que perguntar, não sabe o que falar Trava na hora Principalmente, né? Se você tá muito afim da pessoa Quem nunca, né, gente? Ficou muito afim de uma pessoa Que só da pessoa falar com você Ou então ela fala alguma coisa Às vezes você fica até sem rindo Você fica assim, ó, parada Olhando pra pessoa Meu Deus, o que eu falo? Enquanto a pessoa tá falando Você tá assim, ó Pensando mil e uma coisa O que eu falo, meu Deus? Ai, eu não posso falar nenhuma besteira Ou então às vezes você vai e fala Eu faço uma pergunta Eu falo uma frase Aí depois você Por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui perguntar isso? Aí você tá lá na sua casa Você começa a deitar naquilo Nossa senhora, eu não devia ter falado isso Então, pra você não dar nenhum fórum, né? Separei aqui algumas frases Vou chegar aqui no caderninho Vamos lá Vamos lá, gente A primeira frase Já anota aí A edição vai deixar aqui escrito Pra você printar Se você não quiser anotar E a frase é a seguinte Dá pra ver Que você é muito dedicado Nos estudos Muito centrada Mas é isso que faz O seu coração vibrar? Bom Aí, gente Às vezes Mas a pessoa não estuda Então aí você vai falar assim Você é muito dedicado Dedicado no seu trabalho Alguma coisa que você percebeu Que ela se dedica O que que ela se dedica? E aí você vai falar Mas é isso que faz O seu coração vibrar? E aí, provavelmente A pessoa não vai virar pra você E vai falar assim Uhum Porque se a pessoa Com uma pergunta Legal dessa Elaborada Virar pra você e falar Uhum Aí o que que você vai fazer? Aí você vai pra segunda pergunta Tá? Antes de você já Desistir de tudo Segunda pergunta Vamos lá Outro tema agora Falando sobre viagem Sobre, tipo Um lugar Você vai virar Pra pessoa e vai falar assim Qual foi A melhor experiência Nessa viagem Que você teve? Ah, Joice Mas como que eu vou saber Se a pessoa já viajou? Gente Hoje em dia Todo mundo tem rede social Né? Então aí você Tá lá no Instagram Viu jogando a pessoa Ah, viu que ela foi pra Sei lá Porto de Galinhas Grava que ela foi Pra Porto de Galinhas Se você já foi Melhor ainda Porque vocês vão ter Experiências pra trocar Agora Se você nunca foi Legal Porque aí você fala assim Ah, eu vi que você já foi Pra Porto de Galinhas E me conta Qual foi a melhor experiência Da viagem O que que tem pra fazer lá Então aí Ela já vai começar A falar Desenrolar um assunto E até porque é legal Quando a pessoa já foi Ela vai ter dicas Pra falar E aí a conversa vai fluir Você vai prestar atenção No que a pessoa tá falando Vai se interessar Tudo isso Outra coisa Antes de eu falar a frase Tá, gente Uma coisa que gera também Muita conexão São histórias Ai, como assim histórias, Joyce? Pega alguma coisa aí Na sua vida Que geralmente Quando você conta pra alguém Pra um amigo Ou pra família Todo mundo acha engraçado Sabe aquela história Tipo uma história legal Da sua vida Ou então alguma coisa Que foi engraçado Eu não estou falando Pra você virar Por exemplo Tá, vou dar um exemplo Ai, porque olha Eu sou graduada Muito finito nisso Porque eu fiz tal curso Isso, isso Porque eu, não sei o que Evitem ficar falando Muito eu Eu Falando muito de você também Tá, gente? Por quê? Às vezes pode parecer Tipo, ah, essa pessoa Nossa, só fala dela Nossa, essa pessoa se acha Às vezes você pode ter feito Milhões de coisas maravilhosas Você pode ser uma pessoa foda Só que você não precisa Ficar revelando tudo Já no primeiro encontro Porque também Você tem que gerar o quê? Aquele mistério, sabe? Se você já vai Vomitando tudo Da sua vida Quem é você O que você faz Todos os seus feitos maravilhosos Você, tipo O que a pessoa vai se interessar Por você? Você já falou tudo Você já escancarou a sua vida Então, sabe? Deixa criar de mistério Gostoso Vamos lá Próxima frase O que você gosta de fazer Que se sente confiante E que te ajuda a relaxar Sabe? Tipo assim Ah, o que você gosta de fazer Que te ajuda, tipo A relaxar Sair do estresse Desconectar Porque hoje em dia A gente é muito conectado Com a internet Todo mundo muito estressado E aí, muitas vezes Cada pessoa Faz uma coisa Por exemplo Eu tenho amiga que fala Joyce, eu faço maitai Porque eu vou lá Eu soco Eu chuto E eu ponho tudo pra fora Tem amiga que vai pro crossfit Tem amiga que fala Ah, Joyce Eu gosto de, tipo Fazer pilates Tem gente que, né Cada pessoa gosta De fazer uma coisa Pra relaxar Então, isso Quando você faz essa pergunta A partir do momento Que você fez isso Ela começa a te responder Meu amor Você já tá conhecendo ali A pessoa Porque ela vai falar Sobre o que ela gosta Então, aí você vai estar o quê? Atento ao que ela gosta Pra um próximo momento Pra numa próxima conversa Num próximo encontro Aí você vem Ah, então Sabe Ah, ela falou pra você Que ela gostava, sei lá De comer pão com salsicha No primeiro encontro Aí no segundo encontro Você faz um comentário Pai Ah, aquela vez Você comentou comigo Ah, eu sei que você gosta De pão com salsicha Não sei o quê Porque a pessoa Ela vai perceber Tô dando um exemplo Bem bobo aqui, tá gente Bem idiota Aí a pessoa vai perceber Que você Nossa, olha Eu comentei Que eu gostava De pão com salsicha E olha Ele reparou, hein Ele realmente Prestou atenção No que eu tava falando Então isso gera Uma coisa gostosa Gera uma intimidade Entendeu? E agora Eu vou falar a última frase Porque eu também já tô Dando tudo de bombejada Eu não sei nem se você já Se inscreveu nesse canal Se você me deu um like Entendeu? Não custa nada Vai Mete o desenho no like E Ah não, gente Vou falar mais Vamos perder essas duas Que são boas Vamos lá Próxima frase Cinco coisas Que você fez Que te deixou muito orgulhoso Pergunta pra ela, né? Aí, gente É o momento assim Você vai perguntar pra ela Ai, o que você já fez Que você tá, tipo, muito orgulhoso Eu não estou falando de diploma Eu não estou falando de curso, tá, gente? Porque tem muitas pessoas Que, claro Isso é, nossa Muito importante Mas, às vezes, tem pessoas Que, por exemplo Não estudaram tanto E elas têm também coisas Que deixam ela orgulhosa Por exemplo Eu me orgulho de Ah, poder ajudar a minha família Eu me orgulho porque eu consegui, sei lá Dar um carro pra minha mãe Eu me orgulho porque Eu consegui a vaga de emprego Que eu pretendia Então, você vai Gente, essas perguntas Sendo feitas na maneira correta O que é a maneira correta? Que eu tô falando, né? Tá ali no bate-papo E você, né? Faz a pergunta De uma maneira ali Num contexto correto Gente do céu Isso daqui Você vai gerar muita conexão com a pessoa Não é pra você também levar o caderninho, né? Ou então printar todas as perguntas Perguntar uma agora Ah, e agora? Não Tem que ter Tá dentro do contexto a pergunta Você não tá aqui comendo De repente você vai E do nada Solta uma pergunta E a pessoa fala Nossa, mas que pessoa louca é essa? E a última Quais são os seus três maiores sonhos e projetos? Gente, essa é pra fechar Tá? Porque Quando você pergunta Pra uma mulher ou pra um homem Quais são os seus maiores sonhos Ou os seus maiores projetos? Você vai pôr a pessoa pra pensar Você vai pôr a pessoa pra refletir E ela vai compartilhar isso com você Aí Por exemplo Olha como essas perguntas são boas Vamos supor que você tá ali, ó Super afim Porque às vezes quando a gente se apaixona Gente, é simples de conversa A gente já tá Ai meu Deus Ai já tô apaixonada Ai não sei o que Ainda mais os emocionados, né? Que ó Pessoal de escorpião De câncer, de peixes Eu falo que eu sou psiana, tá gente? Os emocionados, tá? Mas geralmente a gente Ai, pô Você fica apaixonada por essa pessoa E aí Você começa a conversar com essa pessoa Ela vira pra você A hora que você pergunta Dos planos Como é que vocês são os planos? Ela vira pra você E fala assim Ai, meu plano então Daqui mais ou menos dois meses Eu tô indo fazer um intercâmbio Lá na Índia Eu vou ficar seis meses Aí Você já sabe disso Não foi algo que te pegou de surpresa Por isso que é tão importante Você fazer essas perguntas Utilizar essas frases Que geram conexão e intimidade Bom Já falei demais Praticamente entreguei o ouro E se você conquistar essa pessoa Que você tá querendo Pode comentar lá Joyce me ajudou Joyce fiz essa frase Essa frase foi boa Tá bom? Um beijo no coração de vocês Ai E até o próximo vídeo Tchau Obrigada